Caralho! 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 Boludo de merda! Ó, eu vou plantar as sementes mais nas minhas filhas Hijo de la puta! Que é isso! Quanta chica hermosa! De uma vez só as chicas mais hermosas aqui Lindas, lindas, lindas! Aqui na praia do Forte, norte da ilha de Florianópolis Olha quanta chica, uma mais hermosa que a outra De onde surgiu tanta chica assim Que da puta! Que da puta! Que da puta!